precisando de segurança, convenção de anime fred a popular convenção de anime fred ganhou uma nova vida balloon baby o que poderia dar errado? não vou dizer nada, olha essa cara aqui já diz olha essa cara aqui, a cara diz aqui ó vou comer teu rabo não é gente que come ela, é ela que come a gente é assim, lei do Five Nights in anime de manhã você come ela, mas de noite ela te come hello? hello? hey 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 espera o lag passar, espera o lag passar aí passou, mais ou menos tem pikachu aqui, tá bem feito, pikachu tem a esfera do dragão aqui, dragoball número 4 pra quem não sabe porque o 4 tá ali porque o 4 ele é a esfera do dragão do Gohan tá? tá ficando no chapéu dele, então é isso tem um Totoro aqui pra quem não sabe o Totoro aí é um... não é do Porta dos Fundos não é o Totoro do filme anime, sabe aquele filme que todo mundo gosta e que eu amo pra caramba nosso melhor filme de anime que eu já vi na minha vida desse Totoro aqui bem, vamos conhecer o lugar que antes ah, mas se isso acontece, só... humm... humm... as coisas tem um modo noite humm... 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 a câmera não precisa que ela é pra não ser relacionada hummm... tá e entendeu én.... vou dar uma tossida aqui, porque é... hummm... é... a tossida... a toss... tos... torcida é que bosta Minha tossホ é muito grande tem a Balloon Baby daqui mas só que delicia que delicia ai, queILICKI'S DNA Temos uma Bonnie aqui clássica, temos a Fred clássica, temos a Tika clássica, vamos comparar o tamanho dos gêmeos. Bem, parece que o da Bonnie é o menor que tem aqui. E o da Fred também é um pouquinho menor do que o da Tika, e a Tika é o maior que tem. Parece que o da Let's Parry. Olha o tamanho disso aqui, esse lado aqui é maior que a minha cabeça, e os dois juntos, maior que a minha barriga inteira, já que eu sou gordo. Esses três juntos aqui, nossa, meu Deus do céu, porque eu estou imaginando besteira. Bem, agora vamos ver o da Balloon Baby, eu acho que o da Balloon Baby é maior, eu só acho. Olha só o tamanho disso aí. Nossa, mas ela tá bem realista. Realista no sentido de anime mesmo, sabe, personagem, mulher real. Ela tá realmente realista. Gostei. Tô passando muito mal. Justo quando eu estou passando mal, esse cara e o Mairus decide o que, fazer o que? é caro, tacar Five Nights in Anime na minha cara, para eu poder jogar. Olha só que cara, mais legal. Ó, Mairus, aqui ó, celulite de qualidade pra você. Tá perfeito esse jogo, tá perfeito. Tá perfeito. Parte Cove, Mango Cove. Aqui, Mango Cove, Parte Cove, Crosshead, não entra, fechado, não entra. Não toque. Nossa, que merda. Ah! Você fica parada aí, tá? Fica parada. Ó, tá gravando, tá vendo isso aqui? Ô merda. Não, 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 volta, volta. Ó, tá vendo isso aqui? Não, merda. Tá vendo essa bolinha vermelha aí? Esse é o nome que tá gravando. Se tá gravando, você vai se ferrar sozinho. Né? Desculpe. Hum. Ótimo, ótimo. Desgraça. Desgraça não. Desculpe, você é muito linda. Tá, só você aí, ó. Aparentemente, sim. Por que você não vai junto com a Balloon Baby aqui? E começa... Ah! Não! Por que você não vai junto com a Balloon Baby aqui, ó? Por que você não vai junto com a Balloon Baby aqui, ó? Não, você tem que botar tudo aqui pra poder... Então, na Balloon Baby, mas de qualquer forma, você chega aqui na Balloon Baby e dá um abração nela. Eu quero ver isso. Eu só quero isso. Eu só quero isso. Por favor. Dá um abração bem gostoso na Balloon Baby, por mim. Eu que não posso sair daqui. Se eu pudesse. Né? Não dá. Vamos ver aqui. Tem uma calcinha aqui? Hum. Ok. Tica! Tica tá aqui ainda. Ah! Ah, tá aqui. Baloon Baby! Baloon Baby! Baloon Baby! Baloon Baby! Me ajuda! Tá, já tá aqui ainda. Fica de olho, tá? Porque eu sei que você é o único que se mexe. Você é o único que se mexe aqui. Eu vi lá do meu querido Mairusso. Meu amigo Mairusso. Né, Mairusso? Tô ligado que você tá de sacanagem. Tá de sacanagem comigo. Sai, sai. Sai. Ó, quando eu quero, meu negócio não sai. Aê. Tá caindo de graça. Sai, sai. Sai! Sai, merda! Sai da câmera! Bota isso aqui. Tô vendo nada. Hã? Tuts, tuts, tuts. Ai, que delícia. Parabéns, Mairusso. Você conseguiu me deixar confusão. Obrigado. Convenção... A popular convenção de animes fredes está em investigação de um recente assassinato. Sei que é lá. É um lugar de noturno. Foi encontrado morto na sua... Na sua área lá. Sei lá que office. É às sete dessa manhã. Hã... Tá bom. Tá. Chega, chega. É... Like, favorito. Se inscreve. É... Obrigado. Tchau, tchau.